Ouça a minha voz Se desgastar Se é só solidão Consume o que há no meu pé Fala galera, chegamos aqui em Recife Vamos fazer a passagem de som agora Tá todo mundo aí se organizando Passando o som direitinho, passando luz, fazendo tudo Pra ser um show muito massa pra vocês Acompanhem aí E aí tu encosta o teu rosto Não se ouves Desconheço este corpo Desiste do sol Quero amanhã Faz frio o teu olhar Me encontrar Onde eu possa melhorar Tenho um nó na garganta Sou estante em paz Sou bom que fala É difícil Não me deixar Sou estante em paz Sou bom que fala É difícil Não me deixar Me deixar forte Tenho um nó Não me deixar É difícil Embare É difícil Não me deixar A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Música